O meu nome é Pamela Jones, eu sou empresária no ramo do Clean Services e a minha primeira paixão é servir a Deus. Eu sou do Pará, eu sou nascida do Pará, mas eu fui criada em Goiânia, Goiás. Eu sou fruto de um aborto que não deu certo, graças a Deus por isso que ele não deu certo, a minha infância foi uma infância bem legal, mas com uma pitada de escassez, uma escassez financeira, mas com muito amor. Mas sim, a escassez pairava na minha casa, na minha vida e eu fui criada com a minha mãe. E também eu fui criada vivenciando o empreendedorismo desde pequena. Então eu sempre via a minha mãe negociando e vendendo para a gente sobreviver. Fui criada em feiras, feira hippie, eu fui criada viajando junto com a minha mãe, eu fui criada puxando bolsas de mercadoria e vendendo. E vendo isso, o que a minha mãe fazia, eu desde pequena trilhava esse caminho junto com ela e fazia vendendo, eu já com oito anos de idade, eu já era aquela menina que já atendia o cliente quando chegava na banca. E eu tinha, e para mim, naquela época eu fazia isso porque eu via minha mãe fazendo. Então para mim era algo super normal uma criança de oito anos fazer o que eu fazia. Como que eu lembro da escassez? Eu lembro que um dia a gente estava num... Não era uma casa, era uma caja, né? Mas eu não sabia que era uma caja... Para mim era muito normal. Porque quando você não tem o bom, quando você só vive no ruim, então o ruim para você é normal. Hoje eu sei que a situação era muito ruim, né? Hoje como adulta. Mas eu lembro que a gente estava... A minha mãe colocou um prato esmaltado para mim e eu olhei para ela, mãe, eu gosto do arroz, do arroz branco. Está tudo bem, eu estou feliz, eu vou comer o arroz hoje, a farinha. E as lágrimas caíram do rosto dela e naquele momento eu entendi, eu falei assim, deve estar acontecendo alguma coisa muito ruim. E isso ficou no meu inconsciente. Eu acho que o que eu fiz, o que eu faço, tem muito a ver. De como eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei que não tinha volta. Porque eu quero, não que eu devo isso a ela, mas eu quero dar o melhor que a vida pode dar para ela hoje. Como que a Acha entrou na minha vida? Nesse ponto eu já morava em Goiânia com a minha família, com a minha mãe e meu avô e meu irmão, né? Então, eu sempre fui aquela diferenciada de muitas coisas. Eu sempre fui para frente, né? Aquela época a gente tinha o apelido de essa menina é para frente demais, né? Então, eu comecei a estudar numa escola que chama Liceu de Goiânia. Eu fui a única, eu estudava em escola de bairro. E aí eu falei assim, mãe, eu preciso ir para uma escola diferente. Eu não quero ficar na escola de bairro, né? E minha mãe, menina, mas você tem que pegar aonde? Como é que a gente vai pagar isso? Eu dou um jeito. Nessa escola eu comecei, me destacava em curso de redação, poesia, tudo. E foi uma mulher um dia e falou assim, eu estou recrutando meninas, né? Eu sei que você não sabe nada para, literalmente, participar de uma peça de teatro comigo. E aí eu fui. Ela falou assim, olha, vamos ter um processo aí de seleção. E eu comecei e eu fiz esse processo com os sete passos e eu passei em todos. Eu nunca tinha conhecido a arte. Eu me encontrei, eu me descobri, mas eu lembro, na minha memória, como se fosse hoje, eu andando ali para o terminal, quando eu terminei o ensaio, e eu falei para a minha diretora que eu precisava sair, que eu precisava tomar o turrum da minha vida, porque como eu ganhava, não ia ajudar a minha mãe, eu não ia tirar uma carteira e muito menos comprar um carro. Então, foi com muita dor. Eu me emociono, porque o dia que eu escolhi sair da companhia era aquilo que eu amava. E aí Amém. Então, desde então, quando eu decidi sair da companhia de teatro, eu falei assim, agora eu vou arrumar um emprego de verdade, né? A mentalidade daquela época, assim, a Pâmela não trabalha, esse teatro aqui é só, né, é um passatempo. E pra mim não era, né? Mas, então, de todas as pessoas falarem, realmente eu preciso ajudar em casa. Saí da companhia de teatro e aí eu tinha feito o Enem, né? O Enem é uma prova, né, que faz no Brasil pra conseguir uma bolsa, né? E aí, o meu, a minha pitidão na minha cabeça naquela época era psicologia. Nossa, você vai ser uma excelente psicóloga. Eu fiz e foi a melhor coisa da minha vida. Eu agradeço muito essa amiga, essa pessoa aqui, que falou, faz, eu acho que você tem tato pra isso, né? Porque eu me encontrei na administração. Eu falei, nossa, porque eu acho que leiga, não sabia o que que a administração, né, estudava. E quando eu comecei, eu falei, caraca, isso aqui. Então, eu na faculdade, eu era a líder de tudo, tudo que você pensar era a Pâmela, líder, a líder da sala, a de formatura, né? Eu era aquela que assistia poucas aulas, mas aqui eu te dava as maiores notas, né? Então, pra falar, pra apresentar, eu também era destacável. E minha mãe sempre falava, onde a Pâmela vai, ela se destaca. Mas eu era aquela menina de situação inferior, né? Enquanto todo mundo tinha um carro, eu voltava de ônibus. Enquanto todo mundo podia pagar uma viagem, eu não ia. E tava tudo bem, mas eu sempre tive a alegria no rosto. E aí, eu tive esse relacionamento. E aí, com esse relacionamento, a gente conseguiu abrir essa casa de frios, né? Antes disso, eu era estagiária de um consultório odontológico. Então, eu era ali a estagiária. E depois, com o tempo, eles precisavam de alguém pra limpar. E eu falei, eu limpo, se vocês quiserem, eu limpo na minha hora de almoço. E vocês me pagam um extra por isso, né? Então, eu fazia dois serviços em um, né? Pra ganhar um pouco a mais. E aí, fui sendo estagiária. Depois, eu saí pra montar o meu próprio negócio. Montei a casa de frios. Então, eu era uma menina ali de 19 anos. 19, 20 anos. Eu já tinha funcionários de 50 anos. Eu já gerenciava ali aquela empresa, mesmo sendo novinha. E eu lembro de várias vezes. As pessoas chegavam na loja e, às vezes, eu fazia o cadastro e falava assim. Eu quero falar com a Pâmela, né? Que era a dona. E, às vezes, eu virava assim. Não, a Pâmela, a dona. Eu sou eu. Não, mas é porque eu preciso da assinatura da dona. Sou eu. Eu sou a dona. Muitas vezes, os vendedores mesmos, eles falavam que... Mas, você é a dona? Eu sou a dona. E a loja era linda, né? Era aquela coisa, assim, que foi sonhado mesmo. Eu preferia abrir mão. E abri mão. Eu falei, olha, eu tô abrindo mão de tudo. A gente já tinha duas lojas. Já tinha apartamento. Já tinha lote. Já tinha carro. Já tinha moto. E eu falei assim... Era uma forma que eu me sentia menos culpada por tudo que aconteceu. Então, eu abri mão, saí com a roupa do corpo e voltei pra casa da minha mãe. Aqui, no dia 23... Isso. Então, põe a suiata, põe a segunda casa, o Richard, e a terceira casa, ela vai vir. Gente, eu tinha duas empresas. Então, vamos lá. Então, a primeira aplicação que eu fiz pro meu trabalho, me chamaram, fui contratada. Só que aquilo me incomodava. Eu ter que bater horário. Aquilo dentro de mim. Eu não falava pra ninguém. Eu não queria que as pessoas achassem assim, nossa, tá se achando demais. Abaixa o tom que você desceu o nível, né? Mas aquilo me incomodava. Eu chegava, batia horário, horário de almoço, horário de saída. E aquilo ali, pra mim, eu não estava feliz. Eu falei assim, eu vou dar entrada no meu bistro. E começou aquela sede dentro de mim de vir embora. Então, eu vou tentar o bistro. O único carro que eu tinha, que foi o meu pai que me ajudou a comprar, aí eu pagava. Ele deu a entrada e eu pagava as prestações, né? E é interessante, é importante falar que quando eu cresci, à medida que eu ia crescendo, o meu relacionamento com o meu pai, ele foi meio que mais, ficando um pouco mais estreito. A gente não tinha um relacionamento, assim, até porque ele morava em outra cidade e eu em outra. Mas todo ano eu ia pra casa dele pra passar as férias, né? Não era aquele relacionamento, assim, assim, pra mim, eu ainda vi ele assim, tá, você é meu pai, me falaram que você é meu pai. Ok, eu aceito isso. Mas não havia aquele amor. A minha mãe ligou pro meu pai e falou assim, eu preciso de você aqui porque a Pâmela tá passando por uma situação muito difícil. E a pessoa até falou que vai tirar a vida da sua filha, né? Eu fui por muitas vezes ameaçada, né? Então, nesse momento eu não insisti muito a nada por uma situação muito difícil que eu passei. Mas ele saiu da terra dele e falou que ninguém tocava na filha dele. Então, eu vendi o carro, tudo, era tudo que eu tinha. Então eu peguei o tudo que eu tinha. E todo mundo falava assim, você é louca. Como que você, a única coisa que você tem, você precisa do carro para trabalhar, né? Porque eu precisava trabalhar nas ruas. Eu falei, não, eu vou, eu tô agindo pela fé, né? Eu me convenci com 15 anos de idade, através de uma amiga, ela me convidou para ir para a igreja. E daquele, a partir daquele momento, eu nunca mais saí da fé. Então eu vendi o carro pela fé. E eu falei assim, pra minha amiga, ela, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não tem problema. Você, eu vou vender o carro, eu vou pagar para todo mundo. Só que aí teve um dia que, o dia que chegou o dia do visto, de ir em Brasília. E eu, gente, eu chegava, eu já peguei, eu só vim buscar. E aí a moça me fez algumas perguntas. Tá, pegou. E obrigada, né? E tal. Saí toda felizinha. E ele já estava na minha espera lá fora. Eu fui a única que peguei o visto. Então, deixa eu ir. Minha mãe olhou para mim, eu achava que, assim, ela ia falar, não, você não vai sozinha, você é uma menina. E não sei o que, ela virou e falou assim, eu te abençoo para você aí. Então, eu descobri que o pastor que eu ia, ele ia vir para Orlando. Eu acho que eu, pastor, no culto ele falou que estava indo viajar para Orlando, que ia trazer a filha dele de 15 anos, né? Para a Disney. Eu cheguei ali, afinal do culto, pastor, cuide com o senhor, vai, tal dia, ok? O senhor me dá uma carona, porque eu não falo inglês. E aí, eu decidi, o pastor vinha para Atlanta. Ele ia para Orlando e depois vinha para Atlanta, porque ele tinha uma irmã que era da Igreja do Brasil aqui. Não, a gente vai passar o Natal primeiro em Atlanta, depois eu volto para Orlando. E assim foi. Eu falei, então tá bom, eu vou para Atlanta. Tá bom, eu vou para Atlanta. Eu estou aqui nos Estados Unidos há oito anos e eu cheguei aqui com 500 dólares. Eu vim de carona com o pastor da igreja. A primeira noite que a gente chegou aqui, a gente dormiu no aeroporto, porque não tinha voo para Atlanta. A Atlanta estava tendo um vendaval aqui e ninguém sabia resolver nada, porque a gente não falava a língua. Então, a gente não soube se comunicar, não soube resolver. A gente dormiu no aeroporto até que a gente conseguiu a ajuda para vir para Atlanta. Então, eu cheguei. A primeira noite, é interessante que eu acho que o pastor, não sei se ele sabe disso, mas eu ouvi ele pedindo para a irmã um pedágio para me ficar. Ele falou assim, irmã, a irmã acabou de chegar. Ela não tem para onde ir. Ela arrumou lá, colocou os lençol para mim e eu dormi ali agradecida. E eu falei, Senhor, e agora? E agora, como eu comecei a trabalhar, eu pedi para essa pessoa me ensinar o trabalho. E ela não tem o condição de te pagar. Eu falei, tá tudo bem, eu vou de graça. Mas eu quero aprender o trabalho, porque eu preciso começar a trabalhar para começar a me manter aqui. Eu lembro que no começo, eu não sabia nem ligar o VEC. Então, eu não sabia ligar o VEC, eu não sabia trabalhar. Eles me ensinaram e depois de um tempo, houve uma oportunidade de trabalhar com ela. O esposo saiu para outro ramo e ela falou assim, vem trabalhar comigo, eu vou, só que tem um porém. Aí eu, porém, ela, sim, eu não posso dirigir. Eu tive o meu primeiro acidente. E no meu primeiro acidente, houve muito choro e ranger de dente, porque eu pensava, será que essa terra não é para mim? Será que realmente eu fui humilhada nesse acidente, porque eu não sabia falar a língua? Então, daquele momento ali, eu falei que poderia ser a última coisa que eu fizesse, mas que o inglês, eu voltaria para o Brasil, mas eu voltaria falando o inglês. E aí eu fui atrás de uma professora que fosse em casa me dar aula, porque eu não tinha carro. Então, eu lembro que a primeira vez que ela chegou, tem até um podcast sobre isso, que ela chegou para me dar aula, eu tinha só uma cama. Aí eu cheguei naquele quarto, eu lembro, aquele quarto que era a cama emprestada, o colchão emprestado, a roupa de cama era emprestada, tudo era emprestado. E ela lia, ela aceitava aquela mulher e me dava aula, dia de domingo, meio dia, era o único horário que aquela mulher tinha. Eu lembro que eu ganhava 300 dólares por semana naquela época, e o que a Cláudia cobrava era muito além, era muito além do mercado. Só que eu ouvi que ela era a melhor. Então, mesmo eu não tinha nada, ela era tudo emprestado, eu comecei a investir no meu conhecimento. Porque eu já entendia que investir no meu conhecimento, ninguém ia me tirar. Eu já tinha aquela crise assim, eu já fui empresária, eu já tive carro bom, eu já tive empresa, mas eu perdi tudo. Mas o conhecimento, ninguém me tira. Então, os clientes achavam que a gente era sócia, e não que eu era só a helper, né? Ela viajava, eu já resolvia tudo. Então, qualquer pessoa que eu ia trabalhar, eu já tinha um destaque, né? Eu era, tava na minha, fazia o meu trabalho, tinha essa desenvoltura, mesmo que não falava. Depois disso, eu comecei, com poucos meses, eu falei assim, eu vou começar a pegar a casa dessa comissão. E aí eu comecei a pegar casas, eu ia com uma, eu ia com outra, eu gostava muito do meu trabalho, responsável. E eu tinha convicção, eu orava, Deus, eles vão vir. Aí, eu já conheço aqui mais, eu já vou abrir o caminho, eu já sei onde que eu vou levar, eu já sei o que eu vou fazer quando eles chegarem. E o dia chegou. Foi pegar o visto, e eu tava fazendo aquela comissão, ninguém me ligava. Eu falei, o que que tá acontecendo pra me dar notícia boa? Ai, eu vou pular dentro da chacada quando eles falarem que pegou o visto. E deu uma hora, duas horas, nada. Quando consegui falar com eles, e naquele momento eu decidi que eu não voltava. Eu falei, olha, por mais que eu tô o caco, por mais que eu tô no chão do chão do chão, eu não volto. Eu já passei muito por aqui, esses seis meses, me ensinou que uma vida inteira lá atrás não havia. Eu aprendi tanto, tô nesses seis meses sozinha, que eu não volto. E aí, eu não voltei. E aí, a minha jornada começou. Como que pra mim, eu enxerguei o Clean Business como uma oportunidade. Quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a olhar as coisas, eu falei, gente, todo mundo faz isso aqui? Faz, então eu vou fazer. Então, era isso que eu fazia. Aí eu comecei a comprar umas casas, e aí eu fui crescendo. Crescendo, eu fui crescendo. De chegar um ponto de eu trabalhar, de eu sair seis da manhã de casa e chegar sete, oito horas da noite. E nesse intervalo, eu já havia conhecido o meu esposo. Então, nesse intervalo, no final de 2016, eu conheci o meu esposo. Eu fui ajudar uma amiga a comprar um carro, e meu esposo é gerente de dealer. E ele ficou encantado que eu fiquei sem graça, da forma como aquele homem falou comigo. Então, a gente brinca muito com o outro hoje, que a nossa, a gente se apaixonou só pelos olhos. Ele fala, porque você não falava nem hi, e olha onde você tá hoje. Então, eu fui lá e registrei a minha empresa, Super Clean Service by Tim. Ela nasceu em 2019, em outubro. Muitas pessoas me perguntam de onde que veio, de fato, ser empresa e não ser eu presa. Como que surgiu a necessidade de sair do eu presa e tornar, literalmente, uma CEO, uma estrategista do Clean Service? Como? Eu sempre tive esse desejo de ser mãe. Aquilo entrou no meu coração. Falei, então, peraí. Então, eu tenho que mudar a forma que eu trabalho. Porque eu vou ser mãe. Eu vou mudar com o meu trabalho. Eu vou mudar o meu coração. Eu vou mudar o meu coração. Eu vou mudar o meu coração. Amém. Então, eu comecei a me preparar, aquilo para mim foi estrondoso. Eu descobri que alguém ficava em casa, é a oportunidade que eu preciso, eu vou aprender isso aqui para me ser mãe. Por que que eu decidi montar equipes? O que que é? Tirar as minhas mãos do house clean de eu estar fazendo para colocar pessoas para trabalhar. Não foi porque eu tinha preguiça, não foi porque eu tinha vergonha, não era isso, foi porque eu queria ser mãe. Esse era um sonho meu, eu queria gerar. Então, para gerar, eu entendi que foi uma palavra falada para mim, eu entendi que eu precisava diminuir. Então, e aí eu comecei. E de todos os títulos que eu tenho, que eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou serva, mas os melhores títulos e maiores que eu considero ter é o de ser mãe. Agora, eu tenho mais liberdade, eu tenho pessoas trabalhando, estou ganhando bem e eu não estou colocando a mão. Mas ainda assim, eu falei, não. Mas para mim, montar as equipes era eu que montava. Então, querendo ou não, eu tinha pessoas aqui na minha casa que me ajudavam, uma babaca com os meus filhos e eu ia trabalhar. Mas o meu coração não estava satisfeito com isso. Atualmente, com esse diferencial, com o que eu fiz, as pessoas começavam a me buscar. O dia que você entender que o que você precisa ter no seu negócio seria escalável, a sua empresa sai do eu presa e vai para uma empresa. Uma empresa na qual você decide pilotar o seu avião. Porque o que muitas mulheres fazem no momento, e eu já fiz isso, eu tinha um avião, só que eu servia o café. Eu era a piloto do meu avião. Eu saía daquela posição e ia servir café. Então, foi essa busca das pessoas que a Pamela Jones, mentora, surgiu. Hoje, atualmente, a Super Clean Services, a gente tem aí 14 meninas no field, 14 meninas no operacional, né? Eu, no Estratégio, eu não faço nenhum trabalho de limpeza. Eu atuo a 100% do meu tempo no Estratégio. Nós temos também uma Supervisora de Operações. Elas são líderes de si próprias. Eu gerei novos líderes, no qual elas são seres pensantes. Elas conseguem fazer e já fazem. Isso, para mim, não tem preço que pague. Gerar líderes, líderes de si próprias. Ter sucesso, para mim, é eu ter essa gama de liberdade financeira, liberdade geográfica com a minha família. O acompanhar dos meus filhos, a tirar a fralda, a desmamar, a bichar a primeira roupinha, a primeira caída de bicicleta, a primeira vez que come o bolo. Esse é o sucesso. É eu apreciar a jornada e não só o resultado. A minha rotina, eu falo que ela é bem crazy. Mas eu gosto do crazy. Eu sou o crazy. Eu sou fora mesmo da casinha, da onde eu vim. Eu sou aquela que todo mundo achou assim, vai engravidar com 15 anos e vai ter o filho e vai ter os meninos aqui no terreiro mesmo. Mas eu sou crazy. Então, eu acordo em média às 5h30 da manhã, né? Porque eu percebi que se eu acordar mais tarde, eu não vou ter o meu tempo. Esse schedule, ele é bem descrito na minha cabeça, né? E eu também não... Por conta que eu sou mãe e percebi isso, eu coloquei isso na minha companhia. Se alguém trabalhar no sábado, é que essa pessoa não tem filhos, ela não tem uma família no momento. Então, que ela tenha essa disponibilidade. Mas as mães, elas ficam em casa. A cidade é delas. A cidade é delas porque elas conseguem ser empresárias, elas conseguem ser mães, elas conseguem ser filhas, elas conseguem ser servas, elas conseguem ser tudo que elas quiserem. A cidade, de fato, é delas. Música 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 Música